Olha como é viajar numa estrada com seis faixas, uma lá do canto, duas onde tá passando o carro branco, três aonde eu estou, quatro onde tá o caminhão, cinco onde tá a carreta e seis onde tá aquele carro lá no canto, são seis faixas no sentido para Nayagra e seis faixas subindo, fora o acostamento de lá, fica ali no pé da mureta e também tem um ali no canchinho. Seis pistas de cada lado, saindo de Toronto para Nayagra Falls, as cataratas do Niagra. Estamos com uma chuvinha aqui, primeira vez na viagem toda que começa a chover. A viagem toda foi um tempo bom, mas hoje deu uma chuvinha aqui à tarde. Mas tá no momento aqui, 17 graus. São seis e doze. Seis e doze. E nós estamos descendo para as cataratas do Niagra. É uma estrada com doze pistas.